Meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido do mundo Vai deixando o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal Porque hoje eu vou me encontrar com o meu super carro E isso vai ser muito divertido Você não é mais rápido do nada que o bebê aranha Calma! Calma aqui seu salafrário, bebê aranha Que bom pra essa bebê aranha? Pera aí, minha voz ainda tem estreia, pera aí Você... Você me deu Eu peguei a sua moto, toma essa quebra-mola Você faz isso com uma criança, eu vou contar tudo pro meu pai Bem, prontinho, cheguei até o meu super carro Mas pera aí, o que o Homem-Aranha e a Ravena estão fazendo aqui? Ei, Homem-Aranha, sai de perto do meu carro, cara Ai, eu não vou sair de perto do seu carro nada, Flash, não é não, Ravena? Ai, sim, esse carro é muito delicado igual eu, não é do Flash Toma aqui seu otário, agora devolve meu relâmpago McQueen Cadê o bebê aranha que estava logo aqui? Aí, bebê aranha, olha só meu super carro irado Eu duvido que você consiga um carro desse Ele é a relâmpago McQueen do filme dos carros Consigo um beijo? Ele está trancado? Eu já consigo Não, 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 não Não, 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 não Aaaaaah, não, nãoつpe o hostage Não! Aaaaah, pegou! Ele vai fugir dele, ele vai fugir dele Não, 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 não Aeee, 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 aeee Não, 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 não Eu vou ter que pegar o carro do papai Você não me pega, você não me pega, bebê aranha Você não me pega Eu te pego sim Melhor você correr Droga, perseguição Perseguição limpa Perseguição na praia Corre, corre, corre Meu Deus, ele tá vindo mesmo Você é mais rápido que o McQueen Por debaixo do pier Eu vou te pegar do outro lado, safado Olha só, eu vou cair Eu vou cair, eu vou cair Yeah Trouxa Você não esperava por isso A polícia tá atrás de você A polícia É mentira Você não me pega Você não me pega Pala, não Desculpa o McQueen Desculpa o relâmpago Ai Ai, ai, ai Não consigo frear Erro Agora é isso Caiu uma placa tectônica Em cima de você Seu porco Você sabe o que são Placas tectônicas, Bebê Aranha? Ah Agora vai me dar aula Não sei não Placas tectônicas São placas que ficam Embaixo dos continentes Do oceano São elas que formam a crosta terrestre E elas não são uma coisa só Porque é impossível Senão viveriam quebradiças Elas são pequenas peças de quebra-cabeça E vira e mexe quando acontece algum efeito no interior da terra Elas se tremem E ai acontece tsunami e terremoto É A placa tectônica é igual Só a cara vai ficar Toma Ah, amiga Testinha Você sabia que eu já fiz um tsunami uma vez Pra salvar a cidade? Ai Olha o tsunami que eu fiz Eu não quero saber de geografia Eu quero que... Ai Eu vou te pegar, garoto Eu vou te pegar Você não vai encostar a mão no meu carro E nem na minha moto Toma Ai, não Para com isso Que eu não consigo Ficar de geografia Ai Nossa Não, Macuim Consegui a fogo Eu vou te botar no mar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Macuim Macuim Não, não Leva pro mar Leva pro mar Ele vai se punir Leva pro Macuim Não pode, não pode Macuim, Macuim Macuim, Macuim Água, água, água Conseguiu, Flake Eu quero Eu quero ver você tirar o Macuim Daí de dentro Não, droga Macuim O que você vai fazer com ele? Falou, Macuim Macuim, não consegue andar Não consegue andar Não consegue Tô nitro, trouxa Agora a gente vai ter que procurar Alguma forma de melhorar o Macuim Já falei pra oficina Deixa eu entrar aí Acho que eu não consigo Ih, rapaz Agora tem bobo é tudo Pera aí Você não esperar Eu vou pôr essa daqui Quer ver? Gente, eu tô muito chateado Porque o Flash perdeu o carro E agora não dá pra eu recuperar meu carro Ah, cabeça dura Consegui botar em cima da minha cabeça Eu achei que você ia roubar o meu carro Ainda bem que você tá comigo Claro que não Tá, agora a gente vai ter que levar ele pra mecânica É Como tem que levar ele? Eu não tô aguentando muito não E se eu te grudar em mim E eu te levar com a minha supervelocidade Carry, carry Carry Onde eu tô? O Pelé tá arrumando nosso carro Valeu, Pelé O Pelé acabou de arrumar Deixa eu ver Sim, vovó Sim, Flash Pera aí Pera aí Pera aí Caraca Entra aí Deixa eu ver Você vai dar pra ver Vai, você vai dar pra ver Caraca Olha o pacinho Caraca Flash Flash Meu Deus Tá arrumado Nossa senhora Uou Olha a parede do Maquinha Que um Uhul Meu, olha Velocidade Eu sou a velocidade Eu como perdedores no café da manhã Uou Flash Não, bebê Você não vai roubar o Maquinha Cadê você Pra eu debochar da mídia Ai, mas vamos O Maquinha é meu Ele nunca foi seu O Maquinha Devolve o Maquinha Não, nunca que eu puder Eu vou ver o Maquinha Devolve agora o meu Maquinha Não me pega Não me pega Não me pega Droga Ai, ai, não Não me põe parar Vai daqui Não, Frank Não, Frank Quer saber o que eu vou fazer Não, não, não Maquinha é novo Devolve o Maquinha Não, Frank Não, Frank Não, Jamal Eu não me trai o Maquinha Cadê o Maquinha? Maquinha? De novo não De novo não Ahu Isso Vai de ralo Vai de ralo Você é muito vergonha Você quebrou o Maquinha Ah, Frank É, o vídeo vai acabar triste Gente Eu não tive escolha O Bebê-Aranha roubou o Maquinha Que é o meu carro E eu tive que explodir ele Porque é melhor ninguém ter Do que ele ter e eu não Eu sou muito egoísta É bom que isso fica a lição Para esse vídeo Não seja egoísta, tá? Até a próxima E tchau, pessoal Vou chamar o Gamer Costa Para me ajudar Tchau